Então pessoal, tudo bem com vocês? Venho trazendo a montagem de um bolo para as minhas filhas, o que é com filho pet que a mãe não faz, né? Elas queriam bolo recheado, nós já vai comer bolo essa semana, ainda duas vezes ainda, ainda tive que fazer esse bolo para elas. Estou usando uma massa de baunilha, uma massa branca, recheio de brigadeiro de morango, e eu queria ter colocado uma geleia, mas eu revirei essa cidade inteira, caçando uma caixinha de morango e não achei, mas foi sem mesmo. E eu molho o bolo bem molhadinho, todas as três partes de massa eu molho bastante. E aí eu estou usando uma ganache de chocolate meio amargo, é muito queridinha, o povo gosta bastante, tá? Eu também gosto, fica muito bom. E coloco a outra parte também, né, do bolo, e molho também bastante, e deixo esse bolo aí de um dia para o outro para estar cobrindo, tá? Se você quer ver a finalização desse vídeo, já me segue aqui, que eu vou estar postando ele amanhã decorado, tá bom? Então já segue aí, já deixa o seu joinha, tá bom? Para mim estar trazendo esse bolo já decorado para vocês.